Ele chegou estrelato depois de atuar no papel de Ed Thomas no popular programa da Disney, As Visões da Raven. Ele conquistou fama, dinheiro e se envolveu em polêmicas, muitas polêmicas. Mas antes que você se esqueça, já vai deixando seu like e se não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações e clique em todas. Estamos falando do ator, rapper, dublador e cantor americano Orlando Brown. Orlando Brown nasceu em 4 de dezembro de 1987 em Los Angeles, depois de aparecer em vários filmes na década de 90. Em 2001, o ator começou sua longa e mais bem sucedida associação com a Disney depois de fazer uma aparição na série Lizzie McGuire. Ele então dublou o papel de Steve Webb na série animada da Disney, A Família Radical, de 2001 a 2005. E também de Cornelius Fillmore na série animada, Fillmore, de 2002 a 2004. O ator cimentou seu legado quando foi escalado para o seu papel mais famoso de Edward, Ed Thomas, na popular série da Disney, As Visões da Raven, de 2003 a 2007. O papel lhe rendeu um prêmio de melhor artista jovem em série de TV no prêmio para jovens artistas de 2005. Além de ser um dos atores principais dos programas da Disney Channel, Orlando também atuou em filmes como As Aventuras de Max Kiebel em 2001, Entre o Estádio e a Cozinha em 2003, Sweets on the Lows em 2005. Infelizmente, após o final de As Visões da Raven, ele não conseguiu manter seu sucesso nos próximos anos. Ele também não foi escalado para o papel de Ed Thomas na série A Casa da Raven, de 2017. Enquanto fazia parte dos shows da Disney Channel, Orlando Brawl gravou muitas músicas junto com a Disney Channel. Mais tarde em sua carreira pós-Disney, ele começou a mergulhar no rap e hip-hop e lançou singles, mas infelizmente o ator se envolveu em escândalos. Em 22 de abril de 2008, Orlando foi dado como desaparecido depois que ele deixou a casa de seu gerente para ir a uma loja de conveniência que era a uma curta distância, mas ele nunca mais voltou. Ele veio mais tarde e publicamente pediu desculpas por não informar as pessoas de seu paradeiro. Em agosto de 2011, o ator foi preso por dirigir sob o efeito de álcool com sua namorada grávida em Hollywood, Califórnia. Mais tarde, ele foi liberado depois de pagar 15 mil dólares de fiança. Em agosto de 2014, ele foi preso e acusado de dois crimes de perturbação da paz e uma acusação de embriaguez pública, depois que ele apareceu no apartamento de sua mulher e supostamente ameaçou matá-la e também seu filho. Orlando Brown também é famoso por suas explosões emocionais na internet e até mesmo fez acusações sobre o ator Will Smith. Não vamos entrar em detalhes por causa das regras do YouTube. Orlando foi preso pelo menos três vezes em 2018 por posse de drogas, brigas e uma tentativa de trocar fechaduras do restaurante de um amigo. O ator também revelou acreditar ser filho de Michael Jackson e disse ter direito a herdar o rancho Neverland. O Michael Jackson é meu pai e eu sou o dono de Neverland, disse o ator. O ator revela que tem bastante filhos, mas não consegue se lembrar de suas identidades e nomes. Eu tenho uma criança de dois anos, quatro anos, cinco anos, oito e onze anos. Em 2020, parecia que Orlando Brown estava novamente de boa com a vida, mas voltou a dizer coisas estranhas preocupando os fãs. Apesar dos fãs estarem preocupados com a saúde mental de Orlando, ele deve aparecer como detetive Brown no filme Broadheads de 2022. O ator possui uma fortuna estimada em 20 mil dólares. Não encontramos fotos da casa do ator, na época do estrelato, ele já foi visto dirigindo um Rolls Royce e também um Bentley Continental. Mas e você, se lembra de As Visões da Raven? Deixe seu comentário, dê joinha no vídeo e inscreva-se no canal. E também ative o sininho das notificações e clique em todas.